Tem duas coisas que me incomodam bastante no mundo dos videogames. A primeira delas é saber que eu vou morrer e eu não vou conseguir jogar nem 1% de todos os jogos que já foram lançados e continuam sendo lançados diariamente. E a segunda delas é o preço alto dos jogos. Tem muitos jogos que são simplesmente insurreais os preços, uns valores muito altos que estão muito fora do padrão da realidade do brasileiro. Quando a gente fala de Nintendo, cara, Nintendo é tudo mais caro, sempre foi mais caro, parece que é tipo algo de luxo do mundo dos videogames. E nem é tanto assim, mas a Nintendo sim, ela é merecedora desses valores, até porque tudo que ela produz é com muito amor, muito carinho, muita qualidade e sempre visando o fã. E o fã é doido, né pai? Se tem qualidade, o fã abraça. Eu costumo dizer que grandes empresas, quando começam a fazer produtos velhos, produto meia boca, a galera meio que desvaloriza. E a Nintendo, ela teve os seus erros, né, mas de um tempo pra cá ela começou a acertar muito. Não só produzindo videogame de qualidade, mas produzindo edições especiais, né, que são caras. Mas é algo que o fã tem aquele carinho, cria aquele carinho, sabe? Aquele negócio que o fã se aproxima com a marca. E aí, é isso que eu apresento pra vocês, o Nintendo Switch. Meu Nintendo Switch, ele tem aí praticamente comigo dois anos e meio. A gente tá caminhando pra três anos. E quais foram os jogos que eu joguei nesse console? Bom, né, logo que eu peguei esse console aqui, eu acabei jogando muito o Bomberman R, que é o Bomberman Online. Caras, esse jogo, se eu não me engano, eu salvei 69 vezes. Eu tenho que conferir no meu desafio, vem na vibe. Salvei 69 vezes o modo online. Só que esse jogo, ele tem um diferencial, né, porque ele era só online. E aí, você tinha que comprar o modo história, comprar o cartucho físico. E o modo online era de graça. E era isso que me aproximava bastante desse videogame, né? Apesar que eu gostar de Bomberman, eu acabei não comprando o Bomberman, porque eu esperei o jogo abaixar. E o jogo não saía da casa dos 180 reais. E aí, eu falei, eu vou dar um tempo. E aí, o que aconteceu? O Bomberman R e os caras fecharam o servidor, né, em outubro do ano passado. Isso me deixou muito... em dezembro. Isso me deixou muito triste, porque era o único jogo que eu jogava nesse console, né? E aí, a gente tem aqui outros jogos, né, que são demos. Eu baixei algumas demos pra ver e tudo mais. Tinha um jogo, né, só pra vocês terem uma ideia, em dois anos e meio, eu não comprei nenhum jogo para esse console. Por quê? Porque eu acho que é muito caro, né? Então, você vai comprar um jogo que já tem quatro anos, foi lançado. O jogo ainda tá na casa dos 250 reais. Eu acho que esse valor me incomoda muito, porque é um valor muito alto pra um jogo que já é antigo, que já é passado. Mas, eu não venho nem questionar esse alto valor. Até porque a qualidade esse videogame tem e ele entrega. Sobre as minhas amizades, eu possuo muito poucos amigos que tem um console desse. E desses poucos amigos, são muito poucos que vão me emprestar um jogo pra mim jogar. E como eu sou colecionador, eu tenho mais de 50 videogames, né, eu acho que não tem muita necessidade de eu pegar um jogo emprestado de alguém, né, Ou sair comprando um jogo pra esse aqui, porque eu tô sempre ocupado com outro videogame jogando um outro console. Esse ano já foram quase 150 jogos que eu salvei. E esse ano, a gente já tá caminhando pra ir pro final do ano. Estamos em agosto, na data de gravação desse vídeo. Então, eu tô numa média muito boa de salvar jogos. O importante na minha vida é de sempre estar jogando. Mas, é isso que eu pergunto pra vocês. Será que vale a pena desbloquear o Nintendo Switch? Né, e se vale a pena, quais são as lojas que vocês me recomendam? Eu queria desbloquear esse console numa loja de confiança. Vocês conhecem alguma loja que faz esse serviço? Esse aqui é o Nintendo Switch V2, né, é um modelo que, se eu acredito eu, que ele é desbloqueado via chip, né, não é via software. Inclusive, eu tinha assistido um vídeo de 45 minutos, que o cara ensina a desbloquear. Mano, é uma gambiarra, é um trampo, né. Eu acredito que já tem uma galera que já sabe desbloquear isso aqui com perfeição, né. E um outro ponto que eu gosto de ressaltar, né, eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, que isso me ajuda demais. Você esqueceu de deixar o like aí, né. É que eu não entendo praticamente nada desse console. Esse console, pra mim, ele é extremamente novo. Então, é um console que, só pra vocês terem uma ideia, eu tô colocando a mão na tela. Essa é uma das primeiras vezes que eu coloco a mão na tela. Por quê? Porque eu não gosto de jogar assim, eu não curto muito o portátil, né. Mas eu gosto de jogar o Nintendo Switch na televisão. E eu não tenho familiaridade com esse console, né, comparado ao Mega Drive. Não sei se vocês perceberam, né, mas o Mega Drive é a minha grande paixão e eu curto demais esse videogame. E esse videogame aqui, eu entendo tudo, ou pelo menos um pouquinho, né. Então, tudo que é relacionado a Mega Drive, inclusive os Ever Drives de Mega Drive, né, eu tenho uma familiaridade mais alta. Já tenho um apego, eu tiro muitas dúvidas da galera. Só que esse console, esse console em específico, é o console mais abandonado da minha coleção. Porque depois que os caras fechou o servidor do Bomberman, perdeu o sentido eu ter ele, né. E comprar jogos desse console, pra mim, eu acho que é coisa de... é insurreal. Mortal Kombat 1, que vai ser o próximo jogo lançado, não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Cara, a galera tá pedindo de 400 a 500 reais em Mortal Kombat 1. É, mano, é um bagulho muito caro. Pagar 500 reais num jogo é pesado, né. Eu nunca fui público-alvo desse videogame, né. Mas, eu acredito que eu vou usufruir ele, eu vou jogar bem mais ele, se eu destravar ele, se eu me aproximar mais dele, né. E eu não recomendo você fazer isso, porque é ilegal, né. Ah, desbloqueia seu console. Mas, vamos falar sério, se você não tem condições de comprar um jogo de 500 reais, desbloqueie e seja feliz. Porque pelo menos você vai tá, é... jogando, né. Eu acho que se eu, em dois anos e meio, eu não consumi nenhum jogo original, eu não comprei nenhum jogo original. Não vai ser agora, com os novos lançamentos, que eu vou começar a consumir jogo original. Claro, a minha vontade, como colecionador, é sempre ter os jogos originais. Só que isso, ao passar do tempo, dificultou muito. Porque é muito caro um jogo, mano. E, tipo, quando você tem um, dois ou três videogames, fica fácil você comprar um jogo de 300, 400 reais. Quando você é colecionador, você fica dando atenção pra várias coisas, né. Entre pagar 300 reais em um jogo, 400 reais em um jogo antigo ou lançamento, eu prefiro comprar um jogo de Cassio Lupe, que custa 300 a 400 reais. É um jogo antigo, bem inferior, claro, também. Mas ele vai valorizar com o tempo. E aí você compra um jogo moderno, você paga caro e você não consegue vender por esse valor. Tem a teoria e na prática. Você compra pagando caro, só que você não consegue vender caro. Tem essa também. Eu acho que isso me incomoda muito. Eu costumo dizer que o Nintendo Switch, ele é um dos melhores videogames do mundo. Eu acho que é o melhor portátil da Nintendo que eles já fizeram. Eles acertaram demais. Apesar do controle não gostar do seu formato, ele é bem acessível pra você colocar um outro controle sem fio nele. Eu acho que isso te traz uma experiência melhor ainda do que com esses dois Joy-Con. Tem quem gosta, mas eu também, tecnicamente, eu não tô preparado pra essa conversa, até porque eu joguei muito, mas muito pouco esse console. E eu faço mais uma vez essa pergunta. Vale a pena destravar um Nintendo Switch? Qual que é o valor médio? Quanto que é a média pra destravar esse console? Eu vi que teve uma galera que eu postei no Facebook e deu um milhão de comentários. A galera me marcou um monte de gente. E eu não conheço esse monte de gente. Eu até conheço um ou outro e tal. Só que eu fico meio assim. Eu ainda tô com aquele medo de blicar o console. Ainda tô com aquele medo de será que vai dar ruim? Será que eu vou ser banido? Cara, quando você entra numa área do mundo do videogame que você não conhece, o medo, ele meio que predomina. Eu vou dar um exemplo. A galera que curte esse canal, geralmente, a grande parte dela é retrô. Muita gente tinha medo de atualizar o Everdrive, pro Everdrive blicar, explodir o videogame assim, dar um chute na televisão. E não é isso que acontece. Então, eu tenho meus receios de destravar esse console aqui e dar ruim. Mas, né, eu confio na mão de um profissional, né? E eu queria que vocês deixassem aí uma indicação aqui abaixo. E contar, se você já tem um Nintendo Switch desbloqueado, eu queria que você falasse pra mim a sua opinião sobre o desbloqueio. Quais são os pontos positivos e negativos, né? E se possível, marcar algum amigo aqui que entende do assunto, né? E contar a sua experiência, tá? Deixei os últimos vídeos aqui no canal. Os cards estão na tela. Acompanha aí que tá saindo bastante vídeo legal. Tem vídeos todos os dias aqui no canal do colecionador. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra-chave Nintendo, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho e vou saber que você é um inscrito fiel que assiste o vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri